Oi meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer massa de biscuit igual a que a gente compra. Olha só que massa maravilhosa para você fazer seus trabalhos, para você usar, para você vender. Vamos precisar de um copo de amido de milho, maisena, qualquer marca. Um copo também de cola branca, de preferência cola de PVA. Como eu tenho experiência com essa massa e faço há muito tempo e sei o ponto que ela tem que ficar, eu estou usando cola caseira. Vamos usar também duas colheres de azeite, pode ser glicerina também, tá? E duas colheres de sopa de vinagre ou de suco de limão. Esse vinagre aqui é vinagre de limão. E vamos precisar de uma panela. Na panela você acrescenta primeiro o azeite, para que não grude na sua panela. Depois o vinagre, a cola e por fim é que você vai acrescentar o amido de milho. Aí você vai misturar bem e vai levar para o fogo. Olha só, eu levei lá para o fogo, estou mexendo sem parar, para que ela desgrude totalmente da panela. Pode ser qualquer panela que você quiser, tá? E olha só, quando ela começar a embolotar assim, não se desespera não. É porque está escaldando a massa, ela tem que ficar escaldada. Olha só, veja que ela está ficando amarelinha. Então, esse já está quase no ponto. É só você ir mexendo, desgrudando da panela. Desliga o fogo, quando já estiver assim, continua mexendo até ela esfriar só um pouquinho. Olha só como ela fica. Já está toda escaldada. Agora eu vou colocar lá na minha mesa, eu vou colocar um pouco de amido de milho. Vejam só, e vou colocar essa massa em cima. Vejam que a panela não ficou quase nada. É só colocar água dentro, que vai sair tudo. Vou colocar na minha mão, mais ou menos, uma colher de sopa de hidratante para o corpo. E aí eu vou espalhar por cima dessa massa e também nas minhas mãos. Ela ainda está quente. Tem que ter cuidado para não se queimar, mas também não pode deixar esfriar. E aí, gente, é só ir sovando aos poucos. Até você ver que não está muito quente, aí você já pode sovar com vontade, tá? Sova bastante, porque ela vai crescendo, vai aumentando, vai ficando bem macia. O segredo da massa é sová-la bastante, até ela ficar bem macia, bem consistente. Quando a gente puxa, fica aqueles picos. Essa é a massa perfeita para você fazer qualquer biscuit. Depois de 10 minutos sovando, ela já ficou assim. Eu fui acrescentando mais amido de milho. Ela cresceu bastante e já está, olha só, maravilhosa. Olha só como ela já está, gente. Aí faz uns 15 minutos que eu sovei. Dá trabalho mesmo, gente. Vejam só que maravilha. Ela fica assim, os picos, e rende muito. Veja que eu peguei só um pedaço e eu vou tirando, olha só. Parece até que não diminuiu nada e ela fica assim. Agora você já pode moldar o que você quiser, que fica perfeito. Não vai rachar, não vai quebrar. É uma massa incrível. E para guardar, você pega uma sacolinha, passa por dentro um pouco de hidratante, o mesmo que você usou. Coloca dentro quando ela já estiver fria. Depois de sovar 15 minutos, ela já vai estar fria. Aí você retira todo o ar, amarra bem e coloca na geladeira. E toda vez que você for usar, tira da geladeira, deixa amarradinha, deixa ela ficar na temperatura ambiente e pode usar normalmente. O que você achou da minha dica? Bacana, né? Agora para colorir, é só você acrescentar tinta, pigmento, o que você tiver aí. E vai sovando bem, que ela fica bem colorida e com a mesma consistência. Olha só que lindeza. Faça suas peças em biscuit com essa massa que você vai gostar muito. No próximo vídeo, eu venho com os moldes. Vou fazer moldes de silicone e vou usar essa massa para mostrar para vocês, tá bom? Se você gostou da minha dica, por favor, gente, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve se você não é inscrito e me diz nos comentários o que você achou. Olha que lindeza, maravilhosa e rende muito. Beijo, meus amores. Até o próximo tutorial. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.